Alô pessoal, aqui é novamente do blog Carabinas de Pressão e eu vou mostrar pra vocês hoje que não precisamos de apoio como muita gambiarra, tá? Então não precisamos colocar sábado nem mesmo sem peg não precisamos colocar almofada, não precisamos fazer nada disso, tá? O que é que eu uso? Eu uso simplesmente o meu Buffalo River, tá? Dessa estação aqui E como é que eu faço? Simplesmente, essa arma tem um bom centro de apoio aqui, certo? Se eu colocar ela exatamente nessa posição ela fica com uma estabilização muito boa E eu vou mostrar pra vocês aqui, efetuando três disparos vocês vão ver, tá? Eu escuto o campo O último é o resultado Ok pessoal? Valeu! E aí 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 E aí